A importância do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem para o Rio Grande do Sul está nos números. A autarquia estadual administra mais de 11 mil quilômetros de rodovias, além de gerenciar e fiscalizar o transporte de cargas e de passageiros. Nas linhas de ônibus concedidas pelo Daer embarcam todo ano cerca de 50 milhões de pessoas. A gente é preparado para materializar ideias, que são os projetos, as realizações, as construções. O Daer é um local de trabalho que se a gente se dedicar, a gente se realiza. E tem sido assim há 80 anos. O Daer foi criado em 11 de agosto de 1937 e se tornou referência em construção e conservação de rodovias. Uma história do nosso departamento que foi uma história de sucesso, uma história de obras, uma história de quem construiu uma rodoviária de Porto Alegre, de quem construiu a ponte do rio Guaíba, de quem construiu o autódromo Tarumã, quem construiu 12 mil quilômetros de rodovia no estado do Rio Grande do Sul. O engenheiro Sérgio Simões acompanhou bem de perto muitas dessas obras. A grande obra que tinha na época era a pavimentação da rodovia Presidente Kennedy, como chamavam na estrada da produção. Hoje é conhecida como a 386. E o trabalho não para. Só nos últimos dois anos, o departamento investiu 620 milhões de reais na pavimentação e recuperação de 900 quilômetros de estradas, muitas com controladores de velocidade para segurança no trânsito. E segundo o diretor-geral, o octogenário Daer está se modernizando para fazer ainda mais. O Daer passa, deixa de ter os 80 e vai ter uma nova vida reestruturada, mais otimizado, menos burocrático, mais técnico, mais supervisor, mas muito, muito, muito mais compromissado com as questões da população gaúcha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.